O problema já persiste por cinco meses e nenhuma solução foi tomada. A comunidade já procurou a Eletrobras e a Prefeitura, mas ninguém se responsabilizou. Estamos no bairro Água Mineral, bem no cruzamento com as ruas São Mateus com a rua Tenente José Vieira. A gente percebe que a iluminação pública durante o dia funciona. Olha só, aquele porte está com a luz acesa, mas aqui adiante na outra rua Tenente José Vieira tem mais dois portes. E isso se prolonga por toda a extensão da rua, a iluminação pública funcionando durante o dia. E a população reclama que quando é à noite, a escuridão toma conta e a violência age nessa hora. Nesse caso aqui é o contrário, acesa durante o dia e a noite apagada. Só que na rua Tenente José Vieira, em frente à casa do presidente, tem três portes acesas. É um desperdício, o povo não aguenta mais. O vigilante que vigiava aqui a nossa rua já não está mais, desistiu daqui da rua. Sentar na porta é uma atividade que as donas de casa já não fazem mais. Pode não, que os malas não deixam. E a escuridão toma conta? E a escuridão toma conta e os malas matam a gente. Está dando só certo? Aí é complicado pagar por um serviço público que só funciona na hora errada, né? É, só funciona na hora errada. Porque custa demais. Quando essas luzes vêm chegar, quando não é aqui, é ali. Aí fica tudo escuro a rua. Todo dia uma rua diferente? Todo dia uma rua diferente, a gente não pode passar. Essa comerciante agora fecha as portas mais cedo, com medo de assaltos por conta da escuridão. Pois as lâmpadas dos portes só acendem durante o dia. Essa lâmpada aqui fica ligada direto, aí quando ela apaga é duas vezes, aí aqui fica nessa escuridão. Aí o jeito que tem é eu fechar mais cedo. E aí E aí E aí E aí E aí